Olha, o motorista ficou ferido após o caminhão carregado com leite tombar na rodovia Deputado Cunha Bueno em Luiz Antônio Um step solto no meio da pista pode ter causado o acidente Inclusive o motorista teria tentado desviar do pneu e acabou tombando na rodovia Guilherme Campos conta os detalhes O acidente foi na rodovia Deputado Cunha Bueno em Luiz Antônio Olha só como ficou o caminhão O veículo tombou no acostamento e foi parar nessa área verde Você acompanha aí como ficou o caminhão que tombou aqui na rodovia Cunha Bueno em Luiz Antônio O caminhão estava carregado com caixas de leite E aí a carga está espalhada aqui no acostamento Você acompanha aí, nosso cinegrafista Roberto Luiz mostra pra você Muitas caixas de leite aqui no acostamento da rodovia Cunha Bueno em Luiz Antônio Você vê também dois policiais rodoviários aqui no acostamento ao lado da viatura Os policiais estão aqui pra evitar que as pessoas venham até o acostamento pra levar essas caixas de leite que estão aqui E lá na frente tem algumas pessoas que já estão de olho pra levar essas caixas de leite que estão aqui E não pode, os policiais estão esperando a empresa aparecer aqui com outro caminhão pra levar essas caixas de leite Isso porque também tem risco de acidente As pessoas começam a chegar aqui, tem aglomeração e aí vão levar essas caixas de leite Isso não pode e tem o risco de acidente A rodovia Cunha Bueno é de pista simples Nós estamos aqui bem ao lado da rodovia Os caminhões passam aqui muito perto Em relação ao motorista do caminhão A suspeita é que ele perdeu o controle depois de passar por cima de um pneu que estava aqui na rodovia O motorista perdeu o controle da direção e o caminhão tombou O motorista foi socorrido, ele teve ferimentos leves e foi levado para o hospital das clínicas de Ribeirão Preto Esse é o estepe do caminhão que causou o acidente Esse estepe estava no meio da rodovia Cunha Bueno O motorista de um caminhão passou por cima desse estepe Em seguida, vinha um outro caminhão O motorista acabou perdendo o controle e o caminhão tombou Tudo por causa desse estepe que estava no meio da rodovia Cunha Bueno Este caminhão que você vê aí, num caminhão guicho Estava um pouco à frente do caminhão que tombou O motorista é o Vladimir Guilherme que está aqui comigo Vladimir, você seguia aqui pela rodovia Deputado Cunha Bueno E você viu quando esse caminhão tombou, como é que foi? Na realidade, eu vim na frente e quando me deparei com o estepe em cima da pista À noite, 8 horas da noite E nisso vinha um carro também de encontro comigo O meu pensamento na hora foi de firmar o braço ali no volante Porque senão ia ser uma colisão frontal entre eu e outro carro A sorte minha é que não vinha outro carro atrás dele Porque eu invadi a pista contrária ali E na hora que eu percebi lá do estepe, é muito rápido, é muito rápido essas coisas Quando você vai imaginar que tem um estepe de caminhão em cima da pista, né? Nem imagina Aí o que veio na minha mente é firmar o braço Firmei o braço e quase capotei Quase capotei, veio aquele chacoalho muito brusco de maior da conta Você passou por cima do estepe? Passei por cima do estepe Arrebentou com a frente do caminhão embaixo Aí estacionei aqui na minha mão Mesmo com o pneu rebentado e barulho Eu vi que a hélice quebrou, estava pegando tudo lá na frente do motor Aí parei Aí ouvi um barulho E olhei no retrovisor Aí a carreta lá do senhor tinha capotado lá atrás O caminhão tinha tombado E aí você acabou indo lá para tentar socorrer o motorista? Sim, mas nisso, quando eu cheguei lá Já tinha vários, tinha uns quatro ou cinco caminhoneiros lá Que já tinham parado, que foram mais rápidos que eu, né? Que já estava já quase passando junto com ele, no caso, né? Para a gente encerrar, essa rodovia Deputado Cunha Bueno é perigosa, né? Todo cuidado aqui é pouco, né? Então, eu passo uma vez no mês aqui, né? Mas é bastante movimentada Inclusive, eu estava conversando com alguns moradores hoje aqui de Luiz Antônio Dizem que tem muito tombamento, muito tombamento Olha, o estado de saúde do motorista ainda não foi atualizado Sobre ter um step solto ali no meio da rodovia E a reclamação dos motoristas Nós procuramos a assessoria de imprensa da concessionária Que administra esse trecho Mas eles ainda não responderam A gente está de olho Acompanhando também detalhes de toda essa situação É um absurdo você imaginar Se vão ver numa situação grave como essa Um step caído ali no meio da pista O pessoal da concessionária Quando vai em qualquer rodovia E tem um pedágio ali Eles são obrigados a fazer essa ronda, né? Esse patrulhamento Para tentar evitar com que objetos fiquem caídos no meio da pista E também responsabilidade do motorista Que abandonou o step ali no meio, para trás da rodovia